Oi, oi turmas! Sejam bem-vindos para mais um vídeo, e sim, finalmente vídeo novo! Depois de um tempo sem gravar, hoje eu consegui um tempinho para estar gravando. Então hoje eu vou falar sobre como eu estudo, como eu faço redação, porque toda semana que eu mostro lá no Instagram que eu estou fazendo, que eu vou fazer redação ou que eu estou fazendo, sempre alguém pergunta como eu estou estudando, como eu estou fazendo, e qual plataforma eu uso para corretir minhas redações. Então eu já adianto que eu use a Imagine, e que eu amo, mas aí no final do vídeo eu falo um pouquinho mais sobre ela, beleza? Eu, muito youtuber, fiz até uma colinha aqui para esse vídeo ficar mais organizado, porque eu acho que os meus vídeos ficam extremamente bagunçados. Então vamos lá! Ano passado, eu já falei isso em outros vídeos, eu não fiz muitas redações. Eu acho que depois do meio do ano que eu comecei a realmente estudar, aprender técnicas, e foi graças a Val e a Thay, eu vou deixar o Instagram delas aqui, que me ajudaram, incentivaram, e aí eu melhorei muito em redação com a ajuda delas. E aí eu meio que perdi aquele medo de escrever, porque eu tinha muito medo de escrever, porque eu escrevia muito mal. Ainda preciso melhorar, né? Mas, enfim. E aí, graças a elas, eu perdi esse medo, a minha nota na redação do Enem até melhorou. Eu acho que melhorou 180 pontos em relação ao ano retrasado. Enfim, foi desse jeito ano passado. E esse ano, eu já comecei o ano sem medo de escrever redação, já conheci em mente que é necessário treinar. E aí, com isso, eu tenho todo um passo a passo que eu aprendi com elas, né? E também com o cursinho de redação que eu fazia. Eu não treinei muito, mas eu cheguei a fazer o cursinho. Então, esse ano, eu estou colocando isso tudo em prática. E, gente, está me ajudando muito, porque eu comecei o ano com 800, e agora eu já estou na média dos 900 e pouco. Eu cheguei a tirar 960. E para quem usa em machine, sabe o quanto eles são rigorosos, o que é ótimo, né? Mas vamos lá. Como eu faço? Vamos para a parte prática. Tem o tema, eu escolho o tema, né? E aí, eu leio o texto e tudo mais. Depois que eu leio, eu puxo. Quer ver? Eu vou pegar, achar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um caderno para redação, né? E aí, eu anoto coisas que eu vou lembrando relacionadas ao tema. Então, se eu lembro de alguma noção histórica, ah, isso daqui é bom para eu usar aqui, eu vou e anoto. Então, eu vou puxando a minha cabeça. Anotei tudo que eu podia da minha cabeça, mas eu preciso de mais informação, o que eu faço? Eu vou buscar na internet. E aí, cadê? As coisas que eu pesquiso, caso eu ainda não tenha anotado, são a noção, a noção histórica, que é geralmente para eu usar na introdução, citação, alguma teoria. E o interessante é que quando você entender a teoria, eu aprendi isso muito com a Thay, continuando, o vídeo deu um corte, mas vamos lá. Quando você entende a teoria, fica bem melhor. É que nem a questão das formas, né? Porque aí você não tem que decorar aquilo. Você entende e consegue encaixar em vários temas. Você vai falar em vários tempos. É igual o mito da caverna de Platão. Gente, entendendo aquilo, como realmente tem que entender, e é muito simples, eu posso até gravar um vídeo depois sobre isso. Você encaixa em todo tema. É muito Platão, é muito reizinho. Enfim, também anoto dados estatísticos, causas, né? As causas da queda problemática e as possíveis soluções e quem pode resolver essas, executar essas soluções, né? E isso já leva para a conclusão. Então, resumidamente, é isso. Resumidamente, não. É isso. Depois, eu separo o que eu vou usar no argumento 1 e no 2. Isso é muito bobo. Igual aqui eu coloquei andado mais Sócrates. Balma mais as consequências. Então, eu faço essa... Deixa eu ver qual redação que é essa. Ah, essa foi uma que eu tirei 800. Então, eu separo assim, só para na hora que eu começar a escrever o texto, eu não ter muita informação e não saber onde colocar. Eu lembro que no terceiro ano, minha professora de redação falou isso comigo, que às vezes eu tinha muita informação, mas não organizava essas informações e elas ficavam assim, jogadas no texto. Então, é um ponto, assim, que tem que tomar muito cuidado. E depois que eu separo, eu começo a escrever. Então, eu realmente anotei aqui, ó, o quinto passo, começo a escrever. Então, assim, é o que eu faço. Não tem mais nada além disso. É lógico. Aí depois, quando chega a correção, eu vejo a correção na primeira aqui, eu não fiz isso em todas, porque eu sabia que eu não ia fazer isso em todas. Mas, por exemplo, essa daqui foi a minha primeira redação do ano. Foi no dia... Eu fiz ela no dia 12 de fevereiro. Eu tirei 800. E aqui, eu colori. Está tudo coloridinho, vocês estão vendo? Então, por exemplo, aqui está de verde, aí tem o número 13. A correção do Imagine é assim. Eles corolem de acordo com a competência que pertence e põe um número para você olhar o comentário a respeito daquilo. Então, por exemplo, o décimo terceiro aqui. Texto articulado. Foi um elogio. Só que aí eu coloquei aqui os vermelhinhos que foram pontos negativos. Aí sempre tem um comentário final. Aí aqui eu coloquei um resumo. Mais profundidade de argumentação, evidenciar que a relação entre vacinação e imunização, a afirmação necessita de uma fonte. Então, assim, é muito... A correção deles, gente, é maravilhosa. Eu quero fazer um tour pela plataforma. Eu não vou fazer nesse vídeo, porque eu acho que vai ficar longo. Mas eu gosto muito. Outra coisa também que a Val sempre pegou no meu pé é que eu não usava muitos conectivos e repetia muitos. E aí eu tenho essa tabelinha de conectivos. Está lá no meu Instagram, está no Drive. E ela me ajuda muito também. É lógico, né? Sempre tem que, ah, mas na hora da prova você não vai poder usar essa tabelinha, na hora da prova você não vai pesquisar. Mas, gente, esse é o momento de você estar aprendendo, estar guardando essas informações. Entende? É lógico, como eu disse, primeiro eu puxo da memória. Mas se não, né? Eu pesquiso. A mesma coisa com os conectivos. Eu penso quais que eu posso usar naquele momento, qual que vai dar o sentido que eu quero. Se não vier nenhum na cabeça, se vier um que eu já usei no texto, eu recorro à tabelinha. E eu gosto muito. Apesar dela ter poucos, eu já gosto bastante. E aí, falando um pouquinho sobre a Imagine, é uma plataforma de correção de redação. Também tem um curso de redação. E lá tem mais de 200 temas disponíveis. Gente, mais de 200 temas. É muita coisa. E aí, vocês compram os créditos, né? Quando chega a média da correção, assim, é de 24 horas. Então, você escolhe o tema. Lá tem o texto motivador. Tem um vídeo de apoio. Aí, você faz a redação, envia. Em 24 horas, eles mandam a correção. E aí, como eu mostrei aqui, né? A correção vem com todos os pontos listadinhos. E você pode, caso você não gostar da redação, você pode mandar lá, que eles vão responder de volta. Eu nunca mandei. Eu sempre gostei muito. Mas, eu acredito que aí eles devem corrigir novamente. Deixa eu ver. Ah, a questão. Eles são muito rigorosos. Muito. Então, essa questão do conectivo chamou minha atenção demais por causa disso. Porque, eu, assim, né? Agora, eu estou usando mais. Mas, antes, esse daqui é o exemplo de uma redação minha, Mobilidade Urbana no Brasil, que eu tirei 760. Foi a minha nota mais baixa de redação esse ano. E, por um lado, eu fiquei muito feliz. Porque foi uma redação que eu sabia que não tinha ido bem. E aí, quando chegou a redação, eu vi que realmente eu não fui bem. E aqui é um exemplo de como eles deixam tudo marcadinho, por exemplo, isso daqui é tudo da primeira competência. E agora, última coisa que eu quero mostrar para vocês é o que eu estou fazendo. Um controle de redação. Eu coloco o tema resumido, coloco a data e coloco a nota por cada competência. Desse jeito, eu consigo observar que, por exemplo, na primeira competência, é onde eu tenho mais dificuldade. Olha só, até hoje, eu só consegui alcançar a nota máxima em uma redação. E aí, eu também consigo ver na quinta, que eu já tenho mais facilidade. Enfim, aqui eu consigo ter um controle geral de onde que eu tenho mais dificuldade, eu bato ali e consigo observar. Poxa, aqui a minha nota cai com mais frequência e tudo mais. É algo que eu estou gostando bastante de fazer. E, bom, gente, é isso. Eu acho que esse vídeo ficou melhor em relação aos outros do canal, né? Eu mostrei direitinho como eu faço, mostrei aqui, esse é o meu caderno de redação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui nos comentários como é a sua relação com redação e que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.